Olá, pessoas! Como foi a semana? Espero que bem. Olha só, hoje eu tô meio que de boa aqui. Eu quero mostrar pra vocês, esse aqui é o cantinho que eu uso na maioria das vezes pra ler os meus livros. Ó o meu sofá de conforto aqui. E hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, que é o Demonologista, tá? Não sei se você tá ouvindo um som de pássaro aí, é 5 da manhã, a hora que eu tô gravando. Depois eu tento tirar o som, se não der. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu arrumar aqui, enquadrar melhor. O Demonologista, da editora da Darkside Books, do autor Ender Piper. Aí é que tá. Vamos lá. A capa do livro. Vamos começar com a capa do livro, porque é aquela história que eu já falei uma vez. Não se julga um livro pela capa, mas nada me impede de julgar a capa de um livro. Só tolo pra deixar passar esse batido. Gente, é muito bem detalhada. É uma coisa bem trabalhada. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um relevo. Que o pessoal colocou. Pra dar aquela impressão de que a capa do livro já tá perdendo aquele papel que vem por cima. E tá só aquele... Aqueles fios de linha. É tipo uma linha. Eu não sei o que é. É uma fibra, né? Que tem. Enfim, é como se tivesse rasgado. Não sei se dá pra ver melhor. Depois eu tento dar um zoom. Separo um pouquinho. Mas o livro é esse aqui, ó. Tá? E é um livro que você vai pagar em torno... Deixa eu pôr ele aqui. Tem uns bichinhos aqui voando. Em torno de 30 a 40 reais. É um preço razoável. Bem, vamos lá. Quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que eu pensei é... Lá vem algo bem clichê. É sério. Pensei isso mesmo. Até porque é por causa do nome, do título. O demonologista. Na minha mente, eu pensei... Ah, vai ter ali uns exorcismos ou alguma coisa a ver com o demônio. E vai ser sempre aquilo que a gente espera. Aí é que tá. Eu me enganei. Não tem nada a ver com isso aí. Veja bem. A história é sobre um cara chamado David Ullman. Que é um especialista em demônios. Porém, esse cara aí, ele não acredita na existência de demônios. O cara só usa isso como formação acadêmica pra ganhar a vida. Ele ensina os alunos dele lá sobre demonologia, por assim dizer. Mas ele mesmo, particularmente, não acredita na existência nem de Deus e nem do diabo. Tá? O cara não acredita no sobrenatural. Mas é aí que o livro começa a te envolver naquela história. O que acontece é o seguinte. David aí recebe um convite. Um convite bem pago até. Pra visitar um local aí e dar a opinião dele sobre algo. Algo bem sinistro. Bom, meio relutante, ele pega e resolve ir. Então, começa toda a história que você pensa. Aquele lance que eu falei no início, que eu pensava sobre ser algo clichê. Não. Não tem nada a ver. Tem até um romance nessa história toda aí. E esse David também, ele tem uma vida bem complicada. Bem complicada mesmo. E eu gostei, principalmente, do final do livro. Que foi uma coisa assim, meio que inesperada. Não só o final, como todos os acontecimentos, é bem inesperado. Pra você ter uma ideia, sem dar spoiler, David começa a viajar por várias partes do país dele. Em busca de algo. E esse algo eu não vou falar, porque senão vai perder a graça. Mas enfim, se eu não tivesse gostado, o livro não estaria aqui. Eu quero falar algo também sobre os tradutores da equipe da Darkside Books. Não é puxando farinha não, mas é o seguinte. Conforme eu estou lendo o material da Darkside Books, eu estou prestando atenção no tipo de escrita que os tradutores trazem para os livros. E eu, honestamente, me apaixonei por essa maneira que o pessoal tem de traduzir. Eles têm um estilo próprio ali de escrever o livro, de traduzir, de colocar na nossa linguagem aqui. Que, por sinal, você não vê nada ultrapassado. Aquelas coisas que nem meu avô consegue ler mais. Enfim, está de parabéns a equipe. Eu gostei mesmo. Mantenha esse trabalho assim, por favor. Ah, uma coisa legal do livro. Até eu estava discutindo com um amigo meu, o Medo B. O Medo B, eu acho que vocês já conhecem, que é dono do blog Medo B. E também tem um canal agora no YouTube. Ele veio encrencar comigo, porque eu falei em outros vídeos, eu acho, que eu gosto do marcador de cetim que vem nos livros. Igual tem aqui, deixa eu ver se eu tiro para vocês. Esse, esse, nossa, dá para ver? Dá. Enfim, o marcador de cetim que tem em alguns livros. Aí ele veio falar assim para mim. Não! Você fica implicando por causa de marcador de cetim, não é implicância. Gente, é sério. A coisa mais triste que tem, e eu já falei isso, é quando você deixa um livro. E um livro desses aqui chama muito a atenção por causa da capa, a pessoa curiosa quer ver. Aí a pessoa vai lá, deixa eu ver o que é isso aí. Ele vem e dá uma folheada, o marcador de papel cai no chão. Então, eu peço a Dark Side Books, por favor, nas edições limitadas, continue mantendo o marcador de cetim. Porque é muito importante para mim isso aí, eu adoro. Mas enfim, voltando ao livro, a resenha, não tem como eu falar muito agora sobre o conteúdo do livro, porque eu não quero dar spoiler. Mas eu posso garantir que é um bom livro. Eu, pelo menos, gostei. Óbvio, tem quem não gosta e tem quem gosta. Eu tenho certeza disso aí. Enfim, não é algo que é clichê. É algo... É o inverso. É inesperado. É... Eu tô lendo esse aqui também agora. A noite dos mortos-vivos e... A volta dos mortos-vivos. Mas isso eu vou demorar um pouquinho para terminar de ler. Porque eu quero ler ele com muito cuidado. Até porque eu já conheço o filme. E não quero... Eu quero não fazer uma comparação. Mas eu quero ver como é que tá a coisa ali para mim fazer aquela mistura toda. E depois me confundir. Entende onde eu quero chegar? Então, logo, eu vou estar fazendo a resenha desse aí. Mas enfim, sem dar spoiler. Sem enrolar. Gostei do livro. Recomendo. Ele tem cerca de 300 páginas. Então, assim... É um livro que você vai passar um bom tempinho lendo. Apesar que tem gente que devora um livro de 300 páginas rapidão. E... Não tenho o que falar. É muito bom. Porque se eu falar mais aqui... Eu vou acabar dando spoiler. Então, ele vai ficar na minha estante. Não só de enfeite. Como na minha lista de favoritos. Porque eu gostei muito mesmo dele. Aliás, eu acho hoje em dia... Você ter um livro assim... Com uma capa bem feita. E com um conteúdo decente. De qualidade. Eu acho um privilégio. A gente sempre tem aí... A gente sabe que tem as edições digitais de livros. Eu particularmente prefiro... Pelo menos do que eu gosto. Ter uma coleção física na minha prateleira. Eu tenho outras coisas também. Esses dias eu estava lendo um livro de uma outra editora. Não é falando mal. Eu não vou falar o nome do livro. Nem da editora, obviamente. Mas... Estava pensando em trazer uma resenha dele para vocês. Desistir. Porque eu cheguei no final do livro. Eu falei... Ah, mas o que? E? E aí? Enfim. Mas são ocasiões raras. Que é diferente desse livro aqui. Tá certo? Então, fica aí a dica de livro da semana. Espero que vocês comentem aqui embaixo. Me dizendo se tem esse livro em casa. Se gostam desse livro. O que vocês acharam. E sem dar spoiler. Spoiler. Só fala aqui embaixo. O que vocês acharam. E se você também pretende comprar o que acha. Ou você está curioso para ler. O que você espera do livro. Tá certo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu estou falando baixinho. Porque é bem de madrugada. Está amanhecendo ainda. Eu não quero incomodar ninguém. Tá certo, gente? Enfim. Gostou? Dá joinha. Se é novo ou nova por aqui. Inscreva-se no canal. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.